O que seria de nossas vidas Esta luz que nos guia por caminhos incertos e desconhecidos A chama de nossas tradições Que nos mantém conectados à nossa história Todo povo tem sua história E toda história tem sua força A força que nos faz continuar vivendo através dos tempos Sejam alegres ou tristes Mas nossa esperança pela paz é com esta chama Que nunca se apagará Enquanto houver combustível e força em nossos corações E amor por uma vida melhor para nossos filhos Que nunca se apagará Que nunca se apagará Que nunca se apagará E a vida melhor para todos Que nunca se apagará Que nunca se apagará E a vida melhor para nós Me meto no chão, O levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo, o levo. Me meto no chão, O levo, o levo, o levo, o levo. Me aal, a me da savi vashkiva. Aini, tifa, me chate. Ais, rogat, get me ale. O levo, o levo, o levo. Me meto no chão, O levo, o levo, o levo. O levo, o levo. O levo, o levo. O levo, 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 o levo. O levo, o levo. O levo, o levo. O levo, o levo, o levo. O levo, o levo. Amém. 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 Amém.